No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um Mouser Gamer sem fio, tem um excelente desempenho RGB, tem 8 botões e tem um excelente custo-benefício, é o Machinic M530. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jean Saldanha e aqui eu falo sobre audiovisual e tecnologia. Primeiramente eu gostaria de agradecer muito a Machinic por ter enviado aí o mouse pro canal pra gente poder falar abertamente sobre ele. Muito obrigado Machinic. Pessoal, o link do mouse tá na descrição. Vamos começar pelo unboxing. Essa é a sua caixa, ela tem um design clean, mas tem uma estética bem bonita, tem suas informações nas laterais, que são bem visíveis. E vem acompanhar de um cabo USB para USB-C. Manual. E esse é o mouse M530. Esteticamente o design já me chama atenção, é bem bonito. É perceptível que ele tem uma boa construção, é só você observar aqui os detalhes e os acabamentos. São bem trabalhados, tem alguns detalhes em prata, tem na sua parte frontal e nos botões também. O logo da marca fica na parte de trás e na borda embaixo tem esse LED que vai de um lado para o outro. Aqui na parte de baixo, como padrão, tem o encaixe do dispositivo sem fio que você pluga no seu PC. E também na parte de baixo está o botão de ligar e desligar. Também você consegue ligar o mouse e ficar com os LEDs e desligar. Ao lado tem um botão de troca de DPI. Na sua parte frontal tem um cabo USB-C que é pra você ligar o cabo que veio junto com ele. Uma coisa bem bacana desse mouse é que ele é sem fio, mas você também pode utilizar ele com esse cabo que também serve para o seu carregamento. E aí, se você estiver utilizando o mouse então e acabar a bateria, é só plugar o cabo e você já volta aí a utilizar ele normalmente. E ao mesmo tempo vai carregando a bateria. Essa função é bem atrativa porque imagina se você está utilizando o seu mouse e ele é a pilha e acaba essa pilha. E você não tem mais nenhuma em casa, então você teria que correr aí pra comprar ou ficar sem utilizar o mouse. Já com esse mouse não. Você vai lá, coloca o cabo, ele continua funcionando normalmente e ao mesmo tempo vai carregando. E esse cabo ele tem um comprimento de 1,80m. Esse mouse ele tem uma ergonomia muito boa, bem confortável pra você utilizar ele. O seu design é como a maioria dos mouses, a sua parte maior é no meio avançando para trás, o que acaba deixando ele com uma boa pegada e confortável. Na lateral ele tem uma asa ali que você encaixa o dedo, apoia e ajuda o polegar ali a ficar confortável, já que ele tem aqueles três botões na lateral. Vou falar algumas características que esse mouse tem, que são interessantes. Ele tem oito botões que são todos configuráveis aí através do seu software que facilitam muito pra gente jogar ou então mexer com outros programas aí colocando atalhos. A conexão dele é o wireless 2.4G e tem um alcance máximo aí de 10 metros. O processador dele é o PAW3220, ele tem DPI de 4.000 e no botão atrás do mouse você consegue alternar entre os DPI. São cinco sessões e é tudo configurado através do software. O polyrate dele vai até 1.000 Hz e também é configurado. A sua bateria é de 1.000 amperes e segundo o fabricante você tem aí uma durabilidade de 10 dias. Quando você fica algum tempo sem mexer o mouse ele desliga automaticamente e isso também ajuda aí no desempenho da bateria. Como eu disse sobre algumas características desse mouse, você consegue configurar tudo através do software dele que é próprio pra esse mouse. Então lá você tem ajuste de todas as suas funções, inclusive as do RGB que você consegue ali mudar entre tipos de iluminação, cores e outras coisas. Pra você baixar esse software é muito simples, você vai até o site da fabricante. Eu testei ele em jogos de FPS que foi o Counter Strike e o Crossfire. Ele teve um ótimo desempenho, não trava os movimentos rápidos, o tempo de resposta é muito bom, não tem delay e a sua configuração também aqui de atalhos no mouse funciona perfeitamente. Agora eu vou mostrar o software como que é e quais são as configurações que tem nele. Galera, agora a gente está aqui no painel de configuração do mouse, a primeira opção que existe é as configurações de iluminação, certo? Então vamos lá, tem uns modos aqui, o primeiro que tem é off, ou seja, o que vai acontecer? O LED, todos os LEDs aqui vão se apagar, não vai ter nenhuma luz. O segundo que a gente tem é o estático, então ele fica uma cor fixa, né? Ó, tá azul, vamos pôr aqui um verde, então você viu aqui que ficou verde. Essa configuração de iluminação é para esse LED aqui da barra de baixo, certo? Eu já vou mostrar aqui qual que é a configuração de descina. Então vamos lá, a terceira opção é essa aqui, o que vai acontecer? Vai ficar piscando e apagando o LED, certo? Então ele vai, acende e apaga, acende e apaga e uma cor só. A próxima é a quarta, o neon, que vai ficar mudando, alternando aqui as cores RGB. Vai de uma para a outra. Na quinta opção, o LED ele vai acender e apagar e vai vir outra cor. Vai acender e apagar e outra cor. Acende e apaga e outra cor. Acende e apaga outra cor. Acende e apaga outra cor. A sexta opção, o LED vai ficar alternando as cores, vindo como se fosse uma onda de um lado para o outro, mudando as cores. A última opção é como se fosse a anterior, mas vai acendendo e apagando de um lado para o outro. Tudo em cor RGB. E aí, dentro dessas opções, eu tenho também a possibilidade de aumentar ou diminuir a velocidade que esse efeito acontece. Então, mudei aqui, como você pode ver, já ficou bem mais lento. Eu venho aqui, aumento, ele já muda ali para mais rápido, certo? A segunda opção é as configurações de botões. Os botões do mouse para que serve e a função que cada um vai ter. Então, aí eu consigo configurar da forma que eu quiser esses botões. Então, vamos testar aqui um dos botões, como por exemplo, eu quero mudar esse aqui, o primeiro botão que fica no dedão, certo? Então, ele é esse botão 8 aqui. Eu clico nele, ele vai aparecer aqui as configurações que eu posso colocar. As configurações que eu posso colocar play, stop, aumentar o volume, ou diminuir o volume, ou mutar. Ou então, uma configuração macro. Posso aqui selecionar o macro e ir até me dar a opção de padrão aqui, de três padrões aqui, pré-definições, que eu posso salvar e colocar esse macro. Ou então, uma tecla aí do teclado. Posso vir aqui, certo? Seleciono a opção e venho e aperto alguma tecla. Por exemplo, eu apertei a tecla D. Beleza. Apliquei. O que vai acontecer? Eu vou abrir um bloco de notas aqui. Abri o bloco de notas, certo? Então, eu apertando aqui o botão, ele está lá, ó, aparecendo a letra D. A próxima configuração é a configuração de DPI, certo? Então, ele já tem aqui as pré-definições, 800, 1.600, 2.400, 3.200 e 4.000. Mas eu posso aqui alternar, por exemplo, eu não quero 800, eu quero 600. Por exemplo, 1.600 eu quero que seja 2.000. Então, eu posso fazer essa configuração. Além desse tipo de configuração, eu também posso alternar aqui a cor que eu quero que fica. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês que quando eu troco o DPI, esse LED superior que fica em cima aqui do mouse, ele vai mudar a cor, certo? Então, agora ele está no roxo porque está em 3.200 DPI. Se eu mudar para o próximo aqui no botão embaixo, ele é vermelho. Então, ele já mudou aqui pra cor vermelha, certo? O próximo é azul, que é o D600 DPI que a gente acabou de configurar. Ele vai ficar azul. Mudei pro próximo aqui. Ficou verde. Então, aqui eu configuro a cor que eu quero na parte de cima do mouse, certo? E mais abaixo, eu consigo também aumentar ou diminuir o polling rate dele, certo? Então, ele me dá aqui as opções de 125, 250, 500 e 1000. A próxima configuração que eu tenho é a configuração de macro. Então, eu consigo aqui configurar o macro pra utilizar nos botões aqui do mouse, certo? E além disso, ele me dá aqui os perfis também. Eu consigo ter 5 perfis aqui, cada um com uma configuração de iluminação, dos botões, DPI e de macro. Então, bem interessante isso. Aqui embaixo, ele me mostra a porcentagem que eu tenho de bateria do mouse. Aqui a gente tem 100%. O meu mouse está com 100% de bateria. As conclusões finais que eu tenho desse mouse é que ele funciona aí perfeitamente. É um mouse sem fio muito bom. Então, existem muitos mouses aí sem fio no mercado que tem uma perca de desempenho grande. As pessoas sempre se preocupam, né? Pelo fato de comprar um mouse sem fio, se ele vai ter uma resposta muito boa, se vai travar ou não. Ainda mais falando sobre preços, né? Claro que existem mouses aí de 500 reais. Você vai olhar e falar, nossa, certeza que ele vai ter um ótimo desempenho. Mas e mouses mais baratos aí, de custo-benefício? Eles realmente entregam aquilo que prometem? E nesse, tudo que a fabricante diz que ele tem desempenho de função, as suas características, elas realmente funcionam. Você consegue aí ter uma jogabilidade muito boa. Ter a sua personalização aí dos comandos e atalhos perfeitamente. Além do seu layout, que é bem bacana. É um mouse bem bonito, ele é confortável. Você percebe que a construção é muito boa. Quando você clica também, você percebe que são botões ali de qualidade. Não é um material fraco ou frágil, ou que você pressione, é estranho. Ter o mouse com esses botões extras é muito bom. Sobre tudo que eu já expliquei aqui, sobre a personalização também. Eu trabalho com edição de vídeo, então esse mouse também me ajuda ali a ganhar tempo na hora de edição com os atalhos do próprio mouse. A sua ergonomia é muito boa. Tem um design bom, confortável pra sua mão, pra você usar durante muito tempo. A pegada no mouse também é muito boa. Eu curti muito esse mouse. Ele tem um custo-benefício excelente. É um ótimo preço aí de mercado. Tem muito mouse aí com fio, com valores acima, e que não entrega o que esse mouse entrega. Esse com certeza já virou o mouse do meu setup, tanto pra jogar, quanto pra trabalhar também. Pessoal, o link do mouse tá na descrição. Se você gostou desse vídeo, peça aí pra que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Comente aqui o que você achou desse mouse, o que você achou desse vídeo. Alguma sugestão, algum produto que você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.